Fala rapaziada, mais uma live começando aqui no Fogonete, calma, não é live, é mais um vídeo começando aqui no nosso Fogonete, hoje Botafogo líder do campeonato brasileiro, as coisas não mudaram muito de ontem para hoje né, simplesmente Botafogo arrebentou o Fluminense, foram mais de 20 finalizações contra 3 do Fluminense e nenhum chute no gol, mas mais do que essa supremacia do Botafogo no jogo, eu gostaria de falar que o Botafogo, esse atual Botafogo, ele é ótimo quando é menosprezado, a verdade é a seguinte, o Botafogo está fazendo uma bela campanha, mas está todo mundo elogiando, está todo mundo, ah nossa o Botafogo, papapá, pepepe, pipipi, mas na verdade senhoras e senhores, eles estão doidos para falar mal da gente, eles estão doidos para falar o, eu disse, estão doidos para falar assim ó, não falei que ia acontecer, que o Botafogo não ia sustentar muito tempo, está aqui ó, preso na garganta de cada um deles, doidos para chegar esse momento, mas por enquanto não, o Botafogo se recusa a chegar esse momento, esse Botafogo é valente, tem brilho e quando é menosprezado, meus amigos, o bicho cresce e cresce de uma forma que fica difícil bater de frente, contra o Fluminense, dito o melhor futebol do Brasil, o time que joga o futebol mais envolvente, Fernando Diniz e tudo mais, que de fato tem essa alcunha e merece, tá, não vou negar não, tem, mas é exagerado, bateu de frente com, ah, o Botafogo né, aquele time que está ali em cima da árvore, mas não sabe como subiu, só sabe que ele vai descer, sabe, que vem fazer uma graça e depois volta, bateu de frente com o Botafogo no Nilton e simplesmente não conseguiu fazer absolutamente nada do que está acostumado, Germancano, artilheiro do Brasil, não tocou na bola, está no bolso do Adrielson até agora, é, sem sacanagem, o Lucas Perri não fez nenhuma defesa, o Lucas Perri se tivesse ficado no banco de reserva, o Botafogo tinha vencido esse jogo por 1x0, tamanho o desempenho do sistema defensivo do Botafogo, mas voltando ao tema principal do vídeo, é, o Botafogo já se mostrou que quando menosprezado, vem e vem firme, agora o Botafogo tem mais um tabu, vamos dizer assim, o Botafogo não, o eliminador de tabu, fica buscando um atrás do outro e vai arrebentando, então esse Botafogo tem mais uma missão pela frente, aprender a jogar como favorito, se quando menosprezado, esse Botafogo cresce e mostra brilho e força, agora que ele está na liderança, né, já está na liderança há um tempo, mas vai seguindo na liderança, vai começar a ter jogo duro, é, no sentido de ter que se mostrar, vai pegar um América Mineiro no Newton Santos, onde o Botafogo é largamente o favorito, e vai ter que furar uma retranca, né, vai ter que tomar cuidado para não se expor aos contra-ataques, né, é, esse tipo de jogo que o Botafogo teve dificuldade, por exemplo, contra a LDU, vai ser cada vez mais presente nesse campeonato brasileiro nos jogos no Newton Santos, e o Botafogo vai ter que aprender a jogar esses jogos, é, seja para abrir placar com uma bola de bola parada, né, um gol de bola parada, seja dar a bola para o adversário, deixar eles gostarem do jogo para sair no contra-ataque, ou até mesmo propor o jogo, encontrar espaço e furar a retranca do adversário, é, essas três opções serão necessárias para o Botafogo conseguir acumular bons resultados no Newton Santos a partir de agora, é, e por que que eu falo isso? Porque os adversários já entenderam como o Botafogo joga, é, é um time equilibrado, né, quando tem a bola, consegue propor o jogo, e quando não tem, também responde, é, nos contra-ataques do golpe da jararaca mortal, é, agora, contra o Atlético Paranaense, me parece ter sido um caso isolado, né, o Botafogo foi lá, fez os 2x0 no primeiro tempo, e no segundo tempo simplesmente não jogou, é, o mesmo aconteceu com o Goiás, foi lá, fez o resultado, e depois acabou cedendo a virada no segundo tempo, contra o Fluminense, a gente não fez o resultado no primeiro tempo, e eu tava preocupado como é que seria aquele segundo tempo, e foi justamente no segundo tempo contra o Fluminense que o Botafogo amassou o tricolor, é, acumulou chances e chances, é, de gol, assim, não, chances tão claras, né, vamos dizer assim, teve um chute muito bom do Júnior Santos de fora da área, que o Fábio fez uma grande defesa, o restante, bola de jogo, né, que o Botafogo acabou, é, chegando em boas situações, mas faltou aquela finalização, é, então, esse tipo de jogo, com chances cada vez, é, mais escassas, acho que vão ser a realidade do Botafogo daqui pra frente do Campeonato Brasileiro, é, próximo jogo agora, já é o América Mineiro, que acho que vai ser, é, carne de pescoço, ah, mas o América Mineiro venceu a primeira vez no Campeonato Brasileiro nessa rodada, eu sei, mas o estilo de jogo do, 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 do Wagner Mancini encaixa muito bem no, do Luiz Castro, pelo menos foi o que a gente viu no ano passado, quando o Botafogo jogou, acho que, quatro vezes com o América Mineiro e não conseguiu vencer nenhuma, né, empatou uma e perdeu três, acho que foi isso que aconteceu, é, inclusive, tá entalado, né, o América Mineiro tá entalado na garganta do Botafoguense, que foi eliminado da Copa do Brasil ano passado com facilidade, é, esse ano a gente ainda não se cruzou, primeiro, primeiro desafio vai ser agora no dia, no domingão, né, antes tem jogo pela Sul-Americana, contra o César Valerro no Peru, e depois o Botafogo que não vai tá de voo fretado, né, o Luiz Castro deu essa informação hoje, ontem, na coletiva de ontem, é, o Botafogo vai chegar no dia do jogo, no dia anterior do jogo contra o América Mineiro, é, pelo Brasileiro, então praticamente não vai ter tempo pra treinar, nem tanto descanso, vai ser um jogo corrido, é, outra dificuldade que o Luiz Castro falou que o Botafogo tinha, era a qualidade do gramado do Newton Santos, e agora fez um elogio impecável, né, pro gramado artificial que o Botafogo colocou, falou que hoje os jogadores tem, é, uma, uma confiança muito grande nos movimentos que vão fazer, é, sabendo que a bola vai seguir essa mesma trajetória, e isso não acontecia anteriormente no gramado natural que tinha no Newton Santos, buracos, a bola, enfim, não era o legal, é, essa é mais uma arma que o Botafogo vai ter, o Botafogo hoje sabe como acelerar o jogo, sabe, já tá em confiança nisso, enquanto os outros times vêm aqui, acabam tendo que se adaptar, acabam sofrendo com esse, é, gramado artificial nesse primeiro momento, isso tem acontecido, né, a gente não pode ser bobo de ignorar essa situação, é, e o América Mineiro mais uma vez pode fazer isso, então, um jogo pro Botafogo que, é, venceu o Fluminense, foi 18, e abriu 4 pontos do Palmeiras, é, o Palmeiras simplesmente empatou com o Santos na Vila Belmiro, não saiu de um 0 a 0, e o Botafogo conseguiu aumentar a vantagem que gera de 1 ponto pra 4 pontos, né, eu falei 4 pontos, mas fiz a matemática errada, né, na verdade, o Botafogo foi a 18 pontos, é, e o Palmeiras que tava a 1 ponto do Botafogo com o empate foi a 15, então são 3 pontos de diferença pro time do Abel Ferreira, é, algo bem notável pra esse Botafogo, ninguém esperava um início, é, tão, é, impetuoso desse Botafogo, mas o fato é que tá dando tudo certo, o Botafogo tá jogando bem, e olha, é, deveria, inclusive, estar com mais pontos nessa tabela de classificação, porque o jogo contra o Goiás, no primeiro tempo, o Botafogo jogou pra ganhar, era pra ter matado o jogo, e, bem, a vantagem seria ainda maior se o Botafogo não tivesse dado aquele trupicão no Goiás, é, acontece, né, também não tem como, mas derrotas que vêm na hora certa pra ajustar o time, pra mostrar que, olha, não vai ganhar quando quiser, pezinho no chão, tem que jogar o que sabe, é, contra o América Mineiro, se o Botafogo contra os clubes grandes, né, tem se, tem, tem, tem se dado muito bem, em hoje, Corinthians, São Paulo, Flamengo, é, Atlético Mineiro, agora o Fluminense, na primeira chance que teve um time mais, é, mais ou menos, vamos dizer assim, o Goiás, que tá tendo dificuldade no Campeonato Brasileiro, foi lá e tropeçou, então, é esse é o ponto que a gente tá falando aqui nesse vídeo, que o Botafogo vai ter que aprender a jogar contra esses times, contra os clubes grandes, o Botafogo tá entrando motivado, tá fazendo grandes partidas, tá doutrinando os adversários, a verdade é essa, doutrinou Corinthians, doutrinou o Atlético Mineiro e doutrinou ontem o Fluminense, o Fluminense não conseguiu jogar, o Fluminense não conseguiu jogar, ficou batendo bola o tempo todo, 70, 60, 70, 60, variando posse de bola, e no final das contas deu três finalizações de longe, que a bola sequer foi na meta, o Lucas Pérez não fez uma defesa, sequer sujou o seu uniforme, então, mais uma vez, o Botafogo, no jeito pragmático, botou pressão, principalmente no Nilton Santos, sabe que vai criar problema para os adversários, e ontem foi mais uma vez, ontem mais uma vez, o Fluminense não conseguiu fazer o que sabe, não conseguiu botar o dinismo em prática, né, e aí, agora fica a dúvida, a dúvida não, mas a necessidade de mostrar contra clubes menores que o Botafogo vai atropelar, quando chegar no Nilton Santos, e aí, meu, se fizer isso, é, olha, por que não, né, por que não acreditar, se o Botafogo, porra, os grandes, ele tá macetando, fora de casa, o desempenho é bom, se ele aprender a vencer os clubes pequenos em casa, por que não, meus amigos, já estamos na sétima rodada, já foi a sétima rodada, vamos para oitava, e depois vem a nona, e décima, quando vê, já tá lá, então, o importante não é só manter a liderança e tal, porque isso aí pode acontecer de oscilar, perder dois jogos seguidos, três, o Palmeiras ganha, passa, não sei o que, tem que estar no bolo, o Botafogo tem essa missão, primeiro, claro, né, vem de baixo, se livra do rebaixamento, vaga na Sul-Americana, vaga na Libertadores, pré-Libertadores, se der, já belisca essa vaga na Libertadores, se der, vai brigando pela terceira, segunda, vai brigando até ficar no bolo, chegou na 38ª rodada, vê como é que tá a sua condição de terminar, na liderança aqui, e ser campeão, se tiver chance, ótimo, se não tiver, paciência, a gente vai pelo máximo que der, agora, eu aprendi a não duvidar desse time, eu acho que todos aprenderam a não duvidar desse time, quem tá debochando, quem tá tratando com desdém, quem tá esperando a queda do Botafogo, tamo com vontade de tropeçar não, mano, tamo com vontade de entregar isso aqui de bandeja pra vocês, e falar assim, pronto, falem tudo que vocês queriam falar do Botafogo agora, aqui ó, é jogo por jogo, rodada por rodada, vamos desmistificando, quebrando tabus, e corrigindo os erros, rumo ao que a gente mais quer, que é esse título, seja do Campeonato Brasileiro, seja da Copa do Brasil, seja da Copa Sul-Americana, queremos soltar o grito de campeão, e ó, não sei não, hein, eu tô sentindo, porra, meus amigos, eu tô sentindo real, que essa possibilidade existe, e existe muito, tão comigo nessa? Vamos sonhar ou não vamos? Vambora, eu tô de verdade, tô sonhando, tô me permitindo, muito tempo que eu não me permitia sonhar com o Botafogo, porque era sempre problema atrás de problema, né, você, porra, é, quando chegava uma hora, você, agora vai, aí vinha alguma coisa, acontecia, né, não vai mais, não vai dar, e aí eram, porra, decepções atrás de decepções, mas eu tô sentindo que tá diferente, sabe, é, eu tô sentindo que esse Botafogo tá no caminho certo, é um grupo bem legal, é, de jogadores, eles, é, o Textor, do jeito dele, quer o bem dele, quer fazer dinheiro, mas também quer o bem do Botafogo, o Luiz Castro é um cara importante no processo, mesmo que a gente tenha lá atrás, é, falado algumas coisas diferentes, de que não acreditava mais e tal, porra, tá se mostrando, deu a volta por cima, queimou a língua de quem, de quem falou, no meu caso, por exemplo, eu falei, é, tá fazendo uma coisa que, porra, ninguém imaginava, e graças a Deus está fazendo, então, cara, é, tá tudo dando certo, mano, por que não sonhar, por que não, por que que a gente não pode imaginar, porra, podemos sim, esse time tá merecendo, não é qualquer time que ganha do Fluminense que tá disputando, do Flamengo, do Corinthians, do Atlético Mineiro, porra, sabe, Bahia fora de casa, muita gente se enrolando, olha, de verdade, é, ó, fica até arrepiado, de verdade, acho que dá, hein, acho que a gente vai beliscar alguma coisa, se eu não tô com uma sensação muito boa, é, porra, tem Tiquinho e Soares no time, porra, tem Tiquinho e Soares no time, ele é muito sinistro, ele é muito, ele joga muito, o que ele faz é brincadeira, precisa de segurar a bola pra gastar tempo, ele gasta, só tem uma bola no pé, tem que fazer o gol, ele faz, se não deu pra fazer gol, toma ali assistência, ajuda fazendo, criando jogada, abrindo jogada, é um absurdo de jogador, e tem muito bom jogador no Botafogo, esse Botafogo, ah, o Eduardo não tá jogando nada, mas tem muita qualidade, e vai ajudar, Gabriel Pires, porra, tá numa fase que tá doutrinando ali no meio de campo, Tietchan jogando muito, a dupla de zaga, porra, Coeste tá metendo gol da vitória de novo, a Trialso botando cano no bolso, Marçal voltou a jogar bem, o Júnior Santos sempre dando trabalho, e ainda tem, pô, Matias Segovia no banco, tem Vitor Saga se revezando com o Luiz Henrique, meu amigo, tem Diego Hernandes chegando, talvez chegue mais jogador, coisa boa, sério mesmo, quem não acostumou, escuta direitinho, é bom demais ser Botafogo, e cada vez tá ficando melhor, ó, 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 acostuma ouvir que é isso aí mesmo, acostuma ouvir porque é isso aí, tamo junto, obrigado pela moral, valeu pela paciência, valeu pela audiência, tamo junto amanhã, segunda-feira, duas da tarde, estamos de volta com as nossas lives, tá, chega mais, vamos trocar essa ideia de Botafogo todos os dias, valeu, um beijo a todos, e fui! Música 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 Música